Oi gente, tudo bem com vocês? Agora é o nosso um do um, agora começou pra valer, né? Os vídeos mesmo, certo? Eu já tinha pensado nesse vídeo há um tempão, onde eu fui lá providenciar como eu ia fazer ele, né? Esse já é um dos meus vídeos pensadinhos aqui pro ano de 2019. Eee! Será que eu falei certo aí? 2019. Essa noite eu dormi, gente, consegui dormir, graças a Deus, Senhor, obrigado. Nossa Senhora, o corpo da gente já vai acostumando, né? Quando a gente fica sem dormir, né? Nossa, meu Deus, e nada como dormir também, né, gente? Oba! E então, nossa, sabe que hoje foi uma das primeiras viradas de ano que eu não me senti muito sozinho? Não, porque eu já tinha gravado o vídeo já, né? Com vocês aí na virada de ano, daí eu não me senti sozinho, não. Não, pra mim tava normal, é melhor a gente tá sozinho que é mal acompanhado. E no outro ano, eu tinha passado a virada do ano mal acompanhado com um bandido. E depois, uns anos anteriores, a gente não se reveia muito ruim também, então, pra mim, tava de boa. Foi um dos melhores. Já vai curtir esse vídeo, inscrever no canal, se você não for inscrito, é um inscrito. E se você precisar de uma internet wi-fi via rádio na sua cidade, aqui em Frutal. A internet wi-fi é a Speednet, é a internet do Cristiano, certo, gente? Speednet. Tem mais informações da internet do Cristiano aqui no box de informações do vídeo. Então, gente, chega de papo. Aqui está, ó, o nosso vaso, né? Que eu vou plantar a cebolinha. Olha onde eu saí em busca dele. R$ 85,00 ele custou, tá? Aqui, ó, essa cebolinha aí eu trouxe lá da casa da minha mãe. Gente, eu nunca tive sorte com cebolinha, não. Minha cebolinha sempre morre, mas essa daí vai pegar, se Deus quiser. Porque eu gosto de comida com cebolinha, sabe? Aí, agora eu vou colocar aqui, gente. E, ó, vou falar uma coisa pra vocês. O jeito que eu vou plantar aqui cebolinha pode não ser o jeito mais certo do mundo, não. Mas é o jeito que eu tento, é o jeito que eu vou tentar, certo? Então, se você não tiver nada pra você acrescentar, você fica... Xiii, caladinha. Calada. Então, bora lá, né, gente? Aqui eu tenho uma terra orgânica. Aqui os apetrechos. Eu vou começar colocando algumas pedras aqui, gente, por baixo. Esse caninho aqui de saída da água, eu mandei deixar aqui já pra ficar bem perto ali do... Do esgoto ali. Aí você vai falar assim pra mim, gente. Não esquece que eu vi o vídeo não, tá? Vocês vão falar assim pra mim, gente. Mas, querendo, você tinha um quintal, você tinha um quintalzão aí. Por que você quis, então, encimentar? Ai, gente, porque entrava terra demais lá pra dentro, nossa senhora. Só por isso. Na parte de baixo aqui, eu tô colocando algumas pedras. Inclusive, eu até tirei ali da minha outra árvore. Eu vou falar, minha mãe tem que trazer mais pedras. Pra drenar aqui, gente, o fundo, ó. Satanão, vocês entendem? Deixa eu ver. Tá. Chegou vocês mais pertinho ali, ó. Agora vai dar certinho. Vou tirar aqui, daqui, né? Que eu deixei plantar desde eu confiar na casa da minha mãe. Tomara que nasça, gente. Eu não tenho muita sorte com cebolinha, mas eu não posso nem falar isso. Tomara que dessa vez ela nasça. Acho que essa terra nem vai dar, acho que eu vou ter que ir buscar a terra. Tá, não? Ó, e tem isso aqui, gente, ó. Isso aqui tava ali, ó. Interessante. Dá pra eu colocar isso aqui, ó. Nossa. Ah, por isso que a terra tava meio xoxa aqui, ué. Dá pra eu colocar isso aqui por baixo, gente. Isso aqui vai ficar tipo uma telinha pra terra não ficar vazando. Olha que interessante. Obam! Nem sabia que isso aqui tava aqui. Dá pra eu colocar aqui, ó. Como que foi o ano novo de vocês, gente? Interessante. Aí por baixo eu vou colocar nessa terra. Eu gosto muito de tempero, gente. Tempeiro tá todo mundo enchendo as coisas. Meu irmão não gosta não, meu irmão não pode ver tempeiro. E eu adoro. Tava doidinho pra amanhecer, mas eu já vim aqui plantar, gente. Tava doidinho pra amanhecer, mas eu já vim aqui plantar, gente. Vou ter que buscar mais tela ali. Essa terra ainda tá pouca, eu acho. Vou ali buscar um pouco mais dela, gente, que acho que não vai dar. Olha. Ih, não vai dar mesmo. Daqui a pouco eu volto. Você vai continuar o vídeo. Pronto, gente. Já voltei. Precisou de só de um. Aí eu busquei um ali pra deixar de reserva. Só de mais um... Um tanto daquele que tava no vaso ali. Agora eu vou colocar isso aqui, gente, ó. Essa aqui é terra vegetal. Que eu tinha comprado. Daí eu guardei. E aí eu guardei. E aí eu guardei. tem que nascer, cebolinha por favor, você vai nascer gente, quando eu tiver meu cachorro, será que ele vai dar conta? de subir aqui? não, né? vai não eu também já fui atrás de saber que o dia que eu disse informações do vídeo para vocês eu queria um husky siberiano, sabe? que eu achei bonito também só que eu já pesquisei por isso quando eu fiz o vídeo do cachorro, gente eu sabia que eu estava falando da raça pitbull, entendeu? aí o husky siberiano, ele não mate ele só fica rosnando assim, querendo falar ah não, eu preciso do cachorro bravo para cá vocês gostam de cebolinha, gente? porque eu adoro cebolinha, você vai nascer, né minha querida? vai, né? que vai acho que está ficando bem pontadinho, gente é que enfim, estou plantando isso, nem acredito estou fazendo aqui um buraco, gente que eu vou plantar elas que bonitinho gente, a hora que eu estava enchendo as bexigões que as bexigões eu já tinha aqui em casa para eu comemorar com vocês ai, me deu uma vontade de organizar meu aniversário estou com vontade acho que eu vou acabar organizando meu aniversário sei lá, estou com muita vontade não esquece de curtir esse vídeo não, gente estou fazendo aqui o buraco aí eu vou e pular já aperto aqui, ó estou plantando elas com bastante amor e carinho, gente que dessa vez elas tem que pegar o jeito que eu gosto de comer cebolinha, mano como assim não tem cebolinha em casa? e esse aqui, ó eu tirei as coisinhas aqui e não vai pegar bosta o negócio que estava no balde é como se fosse uma telinha, gente aí me ajudou bastante bom que daí a terra não fica aí escapando, sabe? vamos lá Ai, ai, que terapia que é isso aqui. Tem que apertar bem o pezinho dela, gente, pra ela fixar na terra. Tomara que eu não morrer não, mas se morrer eu plano de novo. Ai, 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 esse que eu também tirei as raizinhas. Aqui na minha cidade tem muito cloro, gente, a água. Por isso que eu acho que eu não dou sorte. Ai, gente, é tão bom quanto a gente dorme. Tô me sentindo tão disposto hoje, coisa que eu já não tava me sentindo mais. Se acordar, se ver o dia, já vim aqui e encher o saco de seis logo cedo. É não? Que lindo. Realização é isso aqui pra mim, gente. Nessa casa. Eu comecei com nem eu consegui. Olha, falta só dois. Três, não três. Olha que gatinha. Fiquei com nem mim, esse que eu vou colocar aqui na ponta. Acho que tá ficando certo dessa vez, né, gente? Fiz tudo certinho, né? Tchau. 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 Ó, tá ótimo aqui agora. Eba. Eba. Se ele tiver alguma dica, gente, que não for alfinetada, pode me deixar aí. Pra que eu consiga cuidar dessa cebolinha dessa vez, que já é a milésima vez que eu tô pulando cebolinha, gente. E assim, né? E assim, né? Isso aqui eu já tinha deixado todo dia que eu fosse plantar cebolinha mesmo, gente. Essa terra aqui. Eu penso umas coisas, gente. Vocês pensam que eu não penso não, mas eu penso sim. Tchau. 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 Maria, tem uma peça de bolinha ali, senhor? Ó, gente, a terra ficou do tamanho certo também, ó. Vou levar um pouquinho de água já, né, gente? Vou buscar a água ali. Fica aí, tá, gente? Olha que lindinho! Fica aí, gente, me esperando. Tô aqui no tanque, pega na água, pega aí. Ó, gente, ó. Tô com um bom dono de horta. Por isso que eu ia surtir o vídeo, não. Nossa, minha mão! Lógico, né, gente? Não mexer pro pé. Ixi! Que coisa mais lindinha! E aí Vamos lá. Ó. Se a água desceu, gente, significa que eu fiz certo. Viu? Se eu tivesse feito errado, ela tinha ficado aqui em cima. Graças a Deus, olha. E é assim que eu planto cebolinha, então, gente. Acho que é comigo que eu vou botar um coceiro aqui. Vou levar vocês lá de pertinho agora. Ui! Ó. Que gracinha, gente. Arrasei, né? Ah, olha só, gente. Começou a pingar. Fiz certinho, viu? Eba! Aí eu coloquei aqui, ó. Porque daí fica pertinho ali do ralo, gente. Ó, o ralo tá ali, ó. Ó, gente. Fiz certinho. Tava até com medo. Se eu não pingasse, eu tinha feito errado. Mas pingou, ó. Fiz certo. Ó, que gracinha, gente. Que ficou. Tomara que pegue, né, gente? Dessa vez, né? Tomara que nasça, né? Então, é assim, gente. Que eu planto minha cebolinha. Curte o vídeo aí pra mim se você gostou. Se inscrevam no canal, se você não for inscrito ou inscrito. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o meu próximo vídeo. E o dia que eu fui lá na horta, gente. Na horta da Bia, eu perguntei. Aí ela falou assim. A mãe da Bia falou que não dá conta de plantar a cebolinha. É a maior reclamação do pessoal lá. Que todo mundo, a maioria que planta, morre. E esse falou assim que isso é normal mesmo. Cada três canteiros, dois morrem e fica um de cebolinha. Cada três canteiros de cebolinha que planta, dois morrem e fica um. É assim mesmo, gente. Então, se morrer, eu vou plantar de novo. Que não pode desistir. Olha, arrastei. Tchau, gente. Beijo. 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 Beijo.